Agora você vai conhecer o trabalho do Banco de Alimentos do Governo de Goiás. A iniciativa distribui gratuitamente frutas, verduras e legumes para mais de 100 entidades sociais e quase 300 famílias. A reportagem é da Mariana Boldrin e do Isail dos Santos. É saudável, complementa a alimentação, mas o preço das frutas e verduras nem sempre cabe no bolso. Alimentos com uma riqueza, coloridos, porque pensar que esses alimentos têm fatores nutricionais e alimentos que possuem propriedades nutricionais diferentes com tanta variedade, vai proporcionar para a mesa daquela família uma alimentação mais equilibrada. Na Seasa tem alimento de sobra, tanto que muitas vezes essa riqueza pura vai parar no lixo. O governo de Goiás interveio e hoje a OVG é que faz a gestão do Banco de Alimentos. Funciona assim, quem tem banca na Seasa repassa aquelas frutas e verduras que não chamam mais a atenção do consumidor. Esses alimentos são recolhidos pela equipe da OVG, que separa e faz a entrega para as entidades e famílias de baixa renda. O Banco de Alimentos é uma parceria do governo do estado de Goiás, da OVG, na Secretaria de Agricultura e Seasa. Em julho do ano passado, nós assumimos a gestão do Banco de Alimentos e todo um trabalho para aperfeiçoar essa coleta, seleção e a doação dos alimentos às famílias. Sempre preocupado com a questão realmente de manter a qualidade, de manter o alimento de forma que as famílias consigam reaproveitar cada vez mais. Todos os dias são distribuídas aqui nove toneladas de alimentos que atendem 300 famílias e 126 instituições de caridade que levam a cestas para outras centenas de famílias. E elas recebem assim, tudo organizadinho, para passar a semana. Tem feito a diferença na vida das pessoas que nós atendemos, porque a verdura, as frutas, os legumes, acrescentam na alimentação dos idosos. Toda semana é a certeza que está chegando na mesa deles alimentos que vai diferenciar, vai acrescentar na vida deles. Você sabia que mais ou menos 35% de todo o alimento que é produzido no mundo vai parar no lixo? É por conta das exigências do consumidor. Esses alimentos aqui nem vão parar no supermercado. São como esse tomatinho aqui, olha. Mais madurinho, mais amassadinho aqui, ali. Mas que faz uma diferença danada quando finalmente chega a casa da dona Dete e olha que nós estamos a 40 quilômetros do banco de alimentos. E aqui nada se perde, tudo se transforma. Não, tudo se transforma, igual o tomate. Quando ele está maduro demais, eu faço molho, ou às vezes, então, quando está estragado muito, eu jogo na minha horta, porque eu tenho minha horta ali. Então tem benfeitoria para tudo. Para mim tudo serve, nada é desperdiçado. A dona Isa não mede distância, porque sabe que muitos moradores da região da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, dependem desse kit para sobreviver. Aqui nós estamos visitando a família, mas lá na instituição a gente recebe toda quarta e todo sábado em torno de 120 famílias pela manhã e à tarde. Qual é a importância desses alimentos para essa comunidade? Sobrevivência, sobrevivência. Eu diria que tudo se resume nisso, sobrevivência. Chegamos na hora certa na casa da dona Dete, trazendo a comida para o almoço e a garantia desse sorrisão aí, ó. A gente sabendo tirar e saber aproveitar, tudo fica bom e fica ótimo. Então tem que fazer um rango legal, não é, gente? Tem que fazer, né? É verdade.